Quando o assunto é música, nem o céu costuma ser o limite. Este é o caso do ludófono, que mistura três formas de fazer som. Com ele, o músico pode ter uma pequena orquestra, com harpa, flauta e tambor. O colombiano Davi Hernández criou um instrumento há três anos, com o objetivo de estimular nas crianças o amor pela música. Para poder tocar o ludófono, as partituras vêm em cores diferentes, que ajudam a distinguir a área de sopro, cordas e percussão. O instrumento é leve e vem com manual para ensinar música. Até o momento, cerca de 40 unidades foram distribuídas em instituições de ensino e entre pessoas interessadas em viver essa experiência original de sons. Legenda Adriana Zanotto